Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira e hoje eu recebo aqui a presença ilustre do nosso engenheiro Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, graças a Deus. A Construtora União ganha mais um franqueado e agora a cidade que vai ser atendida é Novo Horizonte. Felipe, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira. Você formou em que ano? Me formei em 2017 para 2018 em Engenharia Civil. Que bacana. A gente sabe que a Engenharia Civil tem várias vertentes. Eu queria falar com você em qual caminho você já trilhou, o que você já fez na Engenharia Civil até agora? Fiz bastante projeto em BIM, levantamento quantitativo de obra, materiais de obra, fazer parte de gerenciamento completo, acompanhamento. Ficou mais focado nos suprimentos, essa é a parte. Ficou mais focado nos suprimentos, sim. Bacana. E o que chamou a atenção para poder adquirir a franquia da Construtora União, vendo que esse mercado de terreno e construção é um mercado que a gente tem carência de profissionais e que eu acho muito interessante para engenheiros que realmente querem servir a sua carreira. Eu acho que é um caminho importante para ele conseguir obter sucesso, porque ele vai contar com engenharia, mídia, arte. Soma-se tudo no ambiente, só ele deixa de ser aquela pessoa que faz o projeto e passa a ter todo esse escopo. O que chamou a atenção para comprar a franquia da Construtora União? Todo recurso e suporte que a franquia oferece, de um modo geral, desde a assinatura de contratos, todo suporte completo, completo mesmo. Tudo? Tudo, tudo. Como foi a sua experiência? Foi na internet que você viu a gente? Eu sei que na sua cidade tem uma franqueada também. Como foi isso? Eu já acompanhava a minha franqueada, a Clara, e a partir dela eu comecei a seguir mais a franquia e observei que tinha um grande potencial. Eu oferecia bastante suporte, poderia investir com tranquilidade, assim, para ter bastante sucesso na carreira e poder expandir cada vez mais. Que bacana. Você que é engenheiro, arquiteto, pode fazer como o Felipe, ser um investidor e um empreendedor de sucesso junto com a Construtora União e atender esse déficit de profissionais para atuar na modalidade de treino e construção. Se você está aí buscando um emprego ou pensando em montar uma empresa, essa é uma oportunidade, te convido a fazer como ele. Quero parabenizar também, quem ganha muito é a cidade de Novo Horizonte, da qual a Construtora União já executa obras, já entrega chaves e não tem nenhum profissional qualificado lá ou escritório para atender. Então, Novo Horizonte, com certeza, ganha muito com essa parceria. Quero te parabenizar, quero também te desejar muita sorte na sua nova empreitada e dizer que a Construtora União vai te dar todo o suporte, independente do horário, para que você consiga ter êxito e ser um empreendedor de sucesso e fazer como a Clara, espelhar e incentivar novas pessoas a empreender, a montar coisas no Brasil. A gente sabe que o Brasil passa por uma transformação de mudança, tanto na parte imobiliária, quanto também na parte de apresentação de produtos. As coisas se tornaram mais virtuais e muitas empresas que não acompanham esse processo vão fechar e vão dar oportunidade e espaço para outras que já conseguiram fazer a leitura do atual cenário. A Construtora União está na crista da onda com mídia, marketing, engenharia e todo um processo para que você consiga ser visto na mídia social ou desenvolver o seu produto ou o seu projeto com eficiência. Faça como o Felipe e venha ser mais um franqueado da Construtora União. Construtora União. Você sonha. Nós realizamos.